Mais um vídeo aí pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, pra você que faz tempo que não vê o bairro aqui né, vou passar no Santo Antônio para o bairro Liberdade, vou mostrar pra vocês aí, aqui é a chegada né, chegada de Cuiabá para Cacuau, vou mostrar ali, passar na principal do bairro Santo Antônio para o Liberdade, ali por dentro na ponte de baixo ali no rio Piarara, ok? Estamos parados para viajar aí, porque pandemia aí tá né, ninguém tá podendo andar, mas daqui uns dias o pessoal vai começar a andar aí né, se Deus quiser, todo mundo tem que ter fé que vai dar certo né. Tem que pegar a BR aqui, senão não entra lá, não entra mais tá, tinha uma entradinha da marginal para a BR ali, dava de entrar, mas agora não tem com mais tá, se você quiser entrar direto sem retorno né, sem fazer o retorno em cima ali, de frente onde que era a ronda ali para baixo da sete, agora você tem que vir por cima da BR. A 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 BR. Inscreve aí Comenta embaixo aí Se você já morou na cidade Se você gostou ou não gostou Vou passar por aqui Peguei a marginal ali Porque as carretas estavam muito devagar E se eu for atrás dele Geralmente não vai dar para eu entrar aqui Primeiro você ia na marginal Eu tinha uma entrada ali Dá para você pular bem Mas agora você tem que fazer o retorno E eu não estou querendo fazer o retorno Bem ali O caminhão está entrando Tem que virar aqui Vamos ver se vai dar certo Queria ver o que vai dar Só vem o motor querer Olha para você ver Não ia parar não Mas parou né Bom aqui é a principal do Santo Antônio Agora eu vou te mostrar para você Passando ali por baixo De outra ponte nova do Piara Nova não Já faz tempo já Está construída Mas o movimento é agora O lado esquerdo que você está vendo aqui É a antiga distribuidora Fábrica de tubaína Acho que funciona ainda Mas muito pouquinho Muito obrigado A direita aqui é fábrica de lajota agora, lajota de calçada viu, na nossa região aqui a maioria conhece como colocar no piso, na calçada, aqui na vieira direita tem muita gente que conhece lajota como construção de casa, na galvenaria olha só, ta com um jeito de asfaltar Santo Antônio, vou mostrar para vocês o que vai dar mais para frente, se asfalta eu vou mostrar para vocês do Santo Antônio inteiro tem muito bairro, eu estou andando na cidade bastante, vejo muito lá em cima no bairro limoeiro estão fazendo, parece que terraplanagem, creio que pode fazer asfalto no lago, não sei esse ano né, que já está tarde já né ali no alto, vocês estão vendo a ponte né, essa baixada que temos nas águas aqui, oh, enche de água tá Enche de água Já cheguei aqui Passar aqui Passar não Cheguei ali atrás Está cheio de água A ponte é alta Incrível que a água Não vai passar por cima Mas Na rua aqui passa Com certeza Deve aumentar ela E colocou esses postes Agora Esse poste é novo Não é velho não Essa rua aqui pessoal É a 7 de setembro 7 de setembro Sem sentido né Mas o nome dela não Vamos virar as esquerdas aqui E vamos virar direito ali Pra mim ver como é que está Mas tenta Não passa aqui tá E vamos virar E vamos virar Bairro Liberdade Distribuidor de água É um bairro bem Bom de morar Carretinha ali tá cheia de pedra Não sei se ia aguentar não Carretinha de moto Bom Tá aí pessoal Passagem de Santo Antônio Para o Bairro Liberdade Fique com Deus aí A todos, abraço a todos Compartilhe, comete o vídeo aí Você gostou Como ficou aí Muito obrigado a todos